Aqui está aí, se você não fugir aqui. Depois de ser gentil, por acometida, você volta de sábado, você imagina lá, você não está enxergar, o que é serpente o pouquinho mais que a gente pode achar. Você pega, por exemplo, o rio quando ele estava assim, sabe o que? Aqui é serpente que os meus comércio já eram, sabe, as mesmas eram por igreias, e essa é uma coisa do rio. E depois, mexer o carro, o serpente, e vem, com a tia, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?